Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, antes de mais nada, esse likezinho, esse joinha aqui, estamos no BabyFrame, um vídeo dedicado a qualquer iniciante, você que entrou no YouTube, no Google, procurando conteúdo do Warframe, aqui, rapaz, fica aqui quietinho, fica com a gente aqui, até perto do sininho, se inscreve no canal, estamos no BabyFrame, capítulo 55, 55 vídeos dedicados para quem quer jogar Warframe, é isso aí, esquece outros canais, vem aqui, 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 eu pego na mão e levo, até o final, Então é o seguinte, hoje eu vou explicar um alerta, então se você cair no paraquedas, o que é esses alertas? Vai para o BabyFrame, um, dois, três, vem assistindo, vem assistindo, dando likezinho e acompanhando o canal, é o seguinte, é um alerta que é importante, porque, vou tirar do jogo o solo aqui, seguinte gente, em breve eu vou estar falando sobre curva lit, armas curva, umas coisinhas aqui, e tem esses alertas, você vai precisar de umas heliques, então eu quero que vocês façam, quem puder, né, já liberou, faça isso aqui gente, tá vendo, tenta fazer esse daqui, não precisa se preocupar com esses alertas, principalmente esse, tá, tudo bem que é mais difícil, só que, esse alerta aqui, te dá uma recompensa melhor, porque é o seguinte, vamos lá, porque que eu quero que você faça isso aqui, tá, você precisa de uma relíquia, para fazer umas armas curvas, que precisam de umas armas mega blaster, tá, aqui, tá vendo, aqui ó, requiem, tá, eu vim aqui, nessa minha maquininha, né, relíquia do Void, apertei o X, e vem aqui ó, requiem, olha só, tem duas, uma, e uma, tá, essas relíquias, tá, te dão como prêmio, parte, é, fragmento de Riven, curvas, essas estrelinhas, né, os modsinho, que é importante, depois eu vou explicar para vocês direitinho, e o adaptador, tá, então cada uma dessas aqui, o que muda aqui, são as suas mods, tá vendo, ó, se eu vim na requiem 1, é o mod chata, e o lock, requiem 2, faz, e riz, requiem, tem a 3, que eu não peguei ainda, né, tem a 2, não tem, na verdade, é a 1, a 2, a 2, não tenho, a 3 e a 4, beleza, então, onde você pega essas relíquias, fazendo esses alertas, como ele é hora em hora, eu aconselho você que está jogando, tá, deu uma horinha, você vem aqui, e faz essa missão, para isso, é o seguinte, você vai precisar do, do, tá, contendo, né, e ter uma, uma amp, tá, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou deixar aqui, sempre vai ter gente aqui, eu estou indo com a Cora, eu fiz um vídeo sobre a Cora, com isso daí, tá, então você vai jogar a armadilha da Cora num bichinho, que é da cuva, ela vai te mandar trazer umas alminhas, e você vai usar a sua, ou se dá um Void Dash, para atravessar essa, essa alminha, essa fumaça, tá, ou você usa a sua arminha da, da amp, para estar destruindo ela, como tem um grupo aqui, vai ser até que fácil, tá, e esse vídeo vai ser mais curto que o outro, né, porque eu tenho um vídeo anterior aí, que foi de quase uma hora, sobre Railjack, mas não tinha gente, gente, eu tento fazer uns vídeos assim, mais curto, mas eu prefiro não editar, porque se eu editar, vai ter muita coisa que eu vou estar conversando, e eu vou estar deixando para trás, ainda mais que ele é iniciante, ele acaba esquecendo, eu acabo esquecendo de explicar algumas coisas, né, porque são, como são dois anos que eu jogo, então para mim, eu estou renovando todo esse conhecimento, com essa conta mais simples, tá, vamos lá, é uma missão, você vai ficar uma missão, espinhonagem, assassinato, sobrevivência, como qualquer outra missão, a diferença, que tem que localizar aqui, um bichinho, tá, lógico, um habitão bem forte aqui, né, ele vai ter que localizar aqui, um bichinho da cuba, tá, vai matando, fazendo a missão normal, um vídeo tão forte aqui, lógico, né, no level 80, barra 100, tá, mas às vezes eu estou com a minha Celtra, boladona, nada especial, mas ela é, eu falei para você que ela é boa, é, aqui por cima, opa, cadê o, matou, não, vamos lá, aqui, então, entre mais procurando, opa, vou pular aqui, não vou cair não, vou cair, cadê, tem um bicho, aqui, na verdade é por cima, é, eu estou com meus bichinhos aqui, aí, vamos lá, opa, precisa de abertura aqui, vamos lá, vamos lá, abri a porta, eu quero tentar localizar a cuba, ó, aqui, ó, achei a cuba, tá vendo, ó, antes deles, ó, isso aqui, ó, vamos lá, vou jogar minha teia aqui, esses bichos aqui, gente, ó, esses gordinhos aqui, eles não sofrem muito dano, sabe, então, eu aperto o 5, eu aperto o 5, eu aperto o 5, eu aperto o E, você também, isso é prazer, né, gente, aperto o E, cadê, gordinho, cadê, gordinho, eu aperto o E, ó, isso aqui, ó, é que eu não tenho mana, né, eu sou fracote, ó, agora é o seguinte, tá vindo uma alminha, tá vendo a mãozinha dele, se ficando a mãozinha, ó, ó, lá, tá vindo por aqui, ó, pra algum lugar, mãozinha dele, ó, lá, tá vindo pra cá, ó, calma, o Cadipode morreu, não é pra cá, não é pra cá, tem o baixo? Eu quero mostrar pra vocês onde tá vindo, ó, deixa eu ver, cadê, tá vindo de algum lugar, eu tô vendo esse pantanês, pode ficar lá no fundo, tá, cadê ela? Ah, mudou de lugar, ó, 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 tá vendo aqui, ó, ó, eu quero destruir a mãozinha, eu quero destruir, ah, é peste, ok, tem uma fuma, uma fuma, uma fuma, cinha, ah, você tá morrendo, rapaz, o bichinho no level 100, o bicho não é indorofensível, vamos reviver aqui o bichinho, reviver o cachorro dele também, vamos lá, esse aqui também, ó, na verdade, ó, a gente perdeu, uma das mãozinhas lá, deu crepe, tá vendo, ó, você tá com lag, não tá com lag, né, vou ficar, vou ficar aqui em cima, mais fácil, vou ficar aqui em cima, e aí, pelo menos aqui, ó, eu consigo bater lá, tá vendo que eliminou, tá vendo aqui em cima, gente, ó, foi eliminado, tá vendo, 2 barra 4, aquela, os fotos minhas aqui, ó, ó, vamos ver se eu consigo matar um, vou mostrar um pra vocês, ó, tá vindo lá do fundo, né, aqui, ó lá, tá vendo isso aqui, pretinho, ó lá, ó lá, ó, tinha uma coisa pretinha vindo aqui, entendeu, o cara, o cara, o cara matou, né, então, não teve jeito, vou matar ele de novo aqui, ixi, não tem mana? tem uma mana aí, tem parte de árvore também que dorme aqui também, né, gente, então, deixa eu pôr uma mana aqui, ó, acabou o meu negócio de mana, ó, aqui, tá aqui, vamos lá, pôr uma mana aqui, vou apertar o 5, virar teno, quero mostrar pra vocês, ó, a canipode morreu, não, 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 não ia, vai botar a canipode, não, não, olha ali, ó a cova vindo, ó, cadê a frente, ah, é destruída, então, pegar, reviver a canipode, primeiro, 1280, ah, apareceu rápido demais, vou, uma extração, é que não tem o, é, eu vou pegar uma estrelinha aqui, amarelinha, e no final, é lógico que, tem que terminar a missão, né, na verdade, tem que matar mais uns mil e poucos bichos lá, mil não, mil bichos, tem que matar 170 bichos de volta agora, um pouco menos agora falta só 50 no final né como aqui assim tem a chance acho que 30% de você conseguir a relíquia então assim é difícil você fazer essa missão de 100% e não vir a relíquia requiem tá tô fraco ainda nossa senhora tô apanhando pra caramba aqui hoje tem um monte de bichos aqui vivos e os caras vão me embora a cora é muito boa é lógico que essa habilidade aqui tá fraca ainda mas ela funciona viu gente não tem forma nenhuma mas a bichinha funciona então vamos lá não vou reclamar porque eu sou baby build baby framing tá pertinho a 300 metros vamos lá e vamos finalizar aqui ó vamos lá chovendo olha lá vem o negócio ali ó eu aproveitar aqui ó ó rapaz tirou de lado a bichinha pegar os bichos opa isso aqui é legal ó ó vamos lá pegar isso aqui pegaram o negócio aqui isso aqui dropa um negocinho que eu já fiz ou para zoom eu acho que não tinha essa data para zoom gente aproveitar e vou usar para zoom pra vocês legal né sei o que tropei aqui ó no p o que se tropei aqui agora para zoom aqui a gente ó e também também na curva 1280 curva e agora vamos requiem finalzinho não apareceu ainda tá vendo mas apareceu isso aqui ó que eu peguei a 30 com isso aqui é com dois segundos e vamos esperar ver se eu estou extração e de receber requiem aqui ó o outro ele quer requiem quatro tá vendo aqui ó ele quer requiem quatro e você vai vendo as missões né e vai conseguir uma que carreguem o bacana que peguei isso aqui ó da para zoom é legal já tinha já tá e vamos também para zoom aqui você pode ver que eu clico lá para zoom e eu fiz um vídeo sobre isso aqui anteriormente gente eu tenho que assistir meus vídeos anteriores tá gente que tem duas semanas que a gente está velho fazendo o vídeo gente é um vídeo todo dia dois vídeos às vezes quase sempre dois ou três vídeos vamos lá optar esse aqui né então você entendeu aonde você não tá farmando né e e é bom que você conseguir riven só usar o rio que você consegue armas né você usa para fazer rolar riveis é então vem cá vou mostrar minha para zoom aprimorar peguei essa que é diferente ó eu já não tinha esse aqui ó tá eu tenho aqui ó olha que eu tô usando 8 segundos para invadir aqui da velocidade de corrida mas que é legal tá vendo ó se você tem chance de completar invasão automaticamente beleza então é o seguinte ah vamos lá para relíquia requiem para mostrar que eu tenho mais relíquia né estou juntando né né aproveitando para mostrar para você vem cá ó requiem tá então já vendo ó eu tenho dois dessas duas dessas eu não tenho dois ainda beleza agora só para finalizar eu quase esquecendo isso aqui ó que é importante né então assim lembra hora em hora vem o alertinha então tá o alertinha aqui o alertinha de curva você pode perceber que agora gente ó aquele alerta sumiu tá então se você for fazendo esse alerta aqui eles vão sumindo assim eu conselho tá falando atrás do jogo faz só o de 80 barra 100 porque aqui tem aqui é muito difícil vir a relíquia então você pode fazer essa missão aqui receber a curva mas não conseguir relíquia então vale a pena mais citar fazendo um alertinha e fazendo isso aí com mais tempo beleza então deixa o likezinho seu joinha ufa cansei hoje estou dentro de uma anatona de um quase vai fazer daqui a pouco até um mês que eu estou lá todo dia colocando vídeo para você aqui é a maratona gente e chamo os amigos aí que quando não acabar essa maratona aí quando tiver com 10 mil inscritos né tô chegando quase 7 mil daqui a pouco de 7 mil a gente vai tá fazendo aí live para todo mundo beleza gente então deixa o likezinho que eu tô ficando cansado mas tá valendo a pena tá ajudando o pessoal falou pessoal até mais valeu então deixa o likezinho que eu tô ficando cansado tá bom tá bom tá bom